Vídeo mais esperado aqui do canal, com certeza, ele é tão esperado que eu tô gravando exatamente assim que eu terminei o outro Então com certeza é o mais esperado, mano, não tenho dúvida, Lily's Garden, 3 anos aí depois que o negócio nem tem hype, nem nada Nossa, deve tá todo mundo esperando pra ver isso Vamos lá, parte 2 aqui, acabou com os mano aqui tocando linguiça, ó Tá, quem vai acontecer agora? Todo mundo fica com todo mundo nessa série, não tem isso Assim, eles já tinham tocado linguiça antes, né? Porque naquela hora que ela chegou com o cara, na hora que ela chegou com o cara aqui, pra pegar ele Ele olhou pra cama e tinha um maluco, e eles falaram Pode ser, aqui eles já foram a primeira vez, né mano? Tá, agora o que que tá acontecendo aqui? Ele tá tocando violão pra ele, ela ficou triste E jogou ele pra fora de casa, e o cara também Ela tinha uns dois na casa dela? Deu dislike, só tem eles dois no Tinder Esse Tinder é bom, hein? Só tem duas pessoas E foi lavar roupa e beber vinho Ah não, a máquina de lavar de novo não Queimou a máquina de lavar dela O item mais precioso da casa da Lily aí Mano, eu espero que vocês não saibam o motivo, mano Eu só espero isso Máquina de lavar nova Uau! Meu Deus, essa tem uma cadeira ali em cima já E tem um negócio de fazer café Meu Deus, mano Tá, o véio tá casando ela e o mano aqui de novo Do nada eles voltaram de novo Ela tá triste já que casou com ele no mesmo dia Ó, olhou de canto pro garçom e é quem? O bonitão E fugiu com ele E era só um sonho E agora ela tá indo pro carro e quebrou a chave Mano, o que que tá acontecendo? Na moral, o que que tá acontecendo? Ela veio de bike? Ó, uma personagem nova Foi demitida Mano, e a casa dela tá pegando fogo Mano, sério Na moral, mano Por que que a casa dela tá pegando fogo, velho? Que porra é essa, mano? Pior dia da vida dela Ela tava sonhando Tava casando Fugiu com o cara Deu tudo errado Voltou e a casa dela tá pegando fogo É isso, mano Depois que ela sonhou com o casamento ali Ele percebeu que ela ama o Luke E a casa dela queimando É uma boa razão pra ela Pra ela se mudar com ele É isso? É isso mesmo? Mano, do nada Começou a próxima propaganda O cara sem camisa Mexendo num cavalo E é só isso É só isso a propaganda É só ele num cavalo Sendo gatão Será que tem gente que tem crush Nesse cara do Lillys Garden? Eu não sei se esse é o Luke Ou se o outro é o Luke Meu Deus, não Pera aí Ele tirou um desenho 2D De uma velha e da menina E botou um negócio rasgado do Porsche É o Porsche Só que tem um T no meio ali Mano Coisas do Luke Meu Deus, ele transformou a casa dela Num... Foi a casa dele, na verdade Que diabéis? Ela vai tirar tudo de homem Jogar... Ó, botou a foto dela Ih, ele ficou puto Que botou tudo lá fora Não acredito A cara dele de não acredito Não acredito Ah O cara é abestado, né? Será que tem esses personagens no jogo? Mano, deve ter, né? Não é possível, mano Cara, é sangrou mesmo Mano, é isso O jogo tem os negó... Essas propagandas tem os negócios mó cartunes Tipo a veia caindo lá no... No lago congelado E depois aparece uma ambulância Esse aqui ele tá com o... Com o negócio que parece cartunes Só vai ficar vermelho a cara dele Mas não, sangra de verdade Ele pega, ó E tem sangue Ela vai pegar aqueles negocinhos de pôr no nariz E acabou Ah, porque ele vai tá usando Mano, isso é literal... Não é negocinho de pôr no nariz, não Isso é absorvente interno Que ele tá usando no nariz E ó o que ele fez Nossa, esse cara é foda, hein, mano? Outra propaganda, mas é game aqui, ó Mas é do game Ó, daí dá pra mexer Aí ela tá jogando isso ali Fique em casa Isso aqui foi... Ah, não, foi em 2020, né? É, meio Covid Época do Covid aí, ó Fique em casa E ela triste E não pode sair Esse cara é abestado Sabe que tem que apertar só uma vez não, abestado? Ah, ela não vai gostar disso Que ela trouxe a comida perfeita ali, ó O maluco fez o quê? Lascou ketchup Ô, mas esse cara é doente mesmo Só um pouquinho, pelo menos Mas não, o cara botou a... Botou tudo Botou a garrafa toda Ô, fila da puta Que diabo é isso, mano? Ronca pra caralho Ela quer matar ele Que isso? Ela vai assassinar o cara Mano, acabou assim na moral, velho Mano, os negócios é tipo Ah, engraçadinho Ele é um pau no cu e tal Ele é bobão Ele bota que é tipo Negócio que ela não gosta dele Mas aí a... Aí a... O que ela faz? Eu vou assassinar ele Eu vou sufocar ele até a morte Lilis Garden Jogue agora! Porra! Mano, eu fui almoçar Eu voltei do nada aqui Pra terminar de gravar E eu não lembro o que tava acontecendo E eu voltei Eu vi Lilis Garden Era isso, né? Que eu tava fazendo Caralho, mano Dislike Eu vou desligar meu monitor agora Eu vou fingir que eu tô assistindo só E vou ficar falando... É... Merda Tá bom? Pode ser? Vou desligar o monitor Que legal Ela tá... Tá vendo a chiinha aí, ó Caralho Tá porra rápida aí nos Estados Unidos Olha, chegou Ai, que engraçado Ela cobrou outra roupa igual a dela Porque ele só usa isso Porque ele é um desenho animado E ele ficou em choque ainda Irmão, tu tá usando essa porra dessa blusa Desde o primeiro episódio Quer dizer, às vezes não, né? Às vezes ele tá sem blusa Que é provavelmente os melhores episódios aí, né? Na moral, mano Que porra é essa? Tá? Ela tá soprando um ovo Não os ovos dele Só um ovo mesmo A véia vai mostrar como que é só pra um ovo Porque essa véia sabe Mano Isso com certeza é uma piadinha de segunda intenção Que porra é essa, velha? Tá só pra ovo, então, é? Olha que lindo esse... Essa animação Que diabo de propaganda é essa, mano? Hã? Mano, o que que foi isso? Sério mesmo? Que porra foi essa? Do nada vê a véia na bola ali da Miley Cyrus E é isso E foi isso a propaganda Só isso Tá Ela vai pegar a chave Vai sair de casa E vai olhar pra trás Vai ter uma pessoa morta Ou dois caras transando É uma dessas duas coisas Tá, não era nada disso Ela pegou a máscara Olha, ela usa máscara, mano Ela é responsável Mano, essa foi a mais normal até agora É literalmente só uma propaganda Que ela pega a máscara e sai de casa Normal A próxima tem que ser alguma coisa absurda Tá, já começou com a véia com as pernas quebradas Tá Tá, fiquei impressionado que aquilo não matou ela Porque normalmente quando acontece alguma coisa assim No Lillys Garden aqui Acontece algo de verdade A pessoa morre Ou vem a ambulância, né É, fodeu Matou Se isso aí não matou Tá, foi só isso Não teve ambulância Mano, de novo de grávida Que porra é essa Não teve ambulância naquela, né Ela não morreu de verdade Infelizmente Tá, ela tá grávida de novo Ó, ela tá feliz dessa vez Ah não, ela tava feliz também Só que foi com outro cara Inclusive eu acho que é a mesma animação Eu estou grávida Ó, ele vai fugir Só que ele não vai fugir de verdade Ele vai voltar com um berço Aí, eu sabia Não foi um berço Foi uma roupa de bebê, né Porque ele é fofo Ó Isso aqui é nosso filho Um pão Saiu isso de mim Uau Que foda Pô, foi só isso a propaganda Ah, é coisa de bebê, minha mãe Nossa Ele gostou disso Ele gostou Mano, tu vai ter um filho Tu faz uma estátua de chupeta Na tua casa Faz todo sentido Porra, eu dou Duando uma obra de arte de chupeta Tá, ele Ele vai ser pai agora Que porra é essa, irmão? Não, não, não Pera aí Que diabo é isso, véi? Mano Por quê? Tu é doente da cabeça? Do nada Ultrassom Ela tá grávida Mano, eu gosto muito da lore desse negócio Que é realmente a lore E... Meu Deus, mano Ela tá ligando pro cara E acabou de cair um sutiã aqui Ele tá atraindo ela Com a velha Quer ver? É sempre a velha Vai ser a velha Vai ser a velha Ela ligando Não dá pra saber Ó, outra pessoa tá... Ah, não Ela tá grávida De novo ainda Tá, ela tá babuchuda Ó, a criança Ele tá atraindo, viu? Ih, que isso, mano? Mostrou... Que isso, mano? Caramba, tá O mosto replay de tá nesse Estoura na bolsa Mano Sério Na moral, mano Por quê, mano? Por que que eles fariam isso? Tá Ela tá ligando pra quem? Pro motoqueiro É o marido dela É o homem lá Ela vai ter o filho agora Ele tá indo agora só Meu Deus, esse ônibus 2D Do nada Não, peraí A moto 3D e tal Por que que esse ônibus É um desenho 2D, mano? Que pegaram sei lá onde Por que que o salsicha Tá com o passageiro aqui? Que... Mano, que isso, velho Que isso O ônibus atropelou o cara Enquanto ela tá tendo um filho, mano E ela fez o som do ônibus Mano, que isso, velho Mano, olha a propaganda Que passa, tu tá descendo, sei lá O Instagram, o Twitter E apareceu uma propaganda De um jogo Ah, vou ver E essa porra aqui Eu baixava na hora Ele tá em coma agora? O que que aconteceu? Mano, que isso, velho Sério mesmo, mano Qual sim... Meu Deus, ela tá sonhando Com o Titanic, esse homem aí Com o Lorim E o Lorim vai morrer Mano Mano Tava morto Que porra É só entender Mas é nada Pensei que tinha sido o outro Que tinha sido morto Ele levantou ainda Agora ele tá felizão Uh, comecei a feliz Ih, ih Eu amo as árvores Eu amo as árvores Acaba a propaganda Só isso, mano Tá Nasceu o filho horrível deles Vai ser o filho do... Que vai nascer o... Johnny Johnny S. Papá Vai vir desse aí depois Essa criança feia aí Só isso Eles daram um vaso A criança chorou Era o vaso da criança Que ela comprou na Índia Coisa feia, meu Deus Ô, criança feia E eles tão tudo... Tudo deprimido já Tudo com olheira Porque é isso aqui Ter criança é isso aqui, né O homem cresceu já Essa é a velha? Por que a velha tá mais nova? Sei nem se é uma velha Isso, né, mano Que diabo é isso? O que que aconteceu? O Teddy foi nada Tá, a criança cresceu mais ainda Eu quero sorvete Eu quero a porra no sorvete Tome uma maçã Fela da puta Eu que vou comer sorvete Olha aí que velha pau no cu Deu uma maçã pra criança E ela vai comer sorvete Mano, quem... Pegando no braço do outro Foda-se Ai, que romântico esse episódio Cara, ela putaça com o cara dormir O cara quer matar a criança Que isso? Que isso, mano? Do nada Do nada O que é isso? Botou o bebê no liquidificador Ah, tá É só beterraba Mano, que bizarrice do caralho Aquele jogando bola lá Quem jogou de volta? Foi o diabo Que... Que porra é essa? Ah É o bebê daquele jogo lá Yellow Babies Yellow... Yellow Demon Sei lá qual é o nome daquela porra Daquele jogo ruim Oh O bebê é paranormal agora Do nada Ele é o cão também? Ele vai abrir o olho e vai... Meu Deus Mano, é o bebê paranormal do cão mesmo Do nada estão no iate Família rica, né? É, tem dinheiro pra fazer uma estátua De uma chupeta É porque é rico mesmo É do nada uma tempestade Vai matar eles Alguém tem que morrer, mano Tá, eles foram parar numa... Numa ilha deserta Tá, o negócio tá afundando É isso, né? Eu ziquei eles Ih, peraí Hora de liberdade criativa A gente agora vai assumir Que a Lily e o Luke Conseguiram voltar pra casa de boa E a criança deles Parou de ser possuída Por algum demônio Então ele vai parar de ser possuído Depois disso A gente tá no futuro agora Porque a criança agora é mais velha E o Blaine Ah, Blaine é o louro Verdade E o Blaine voltou a ser um cuzão É verdade Ele tinha sido tipo Eu amo árvores Só que agora ele vai voltar a ser um cuzão Tá, Halloween Oi, gatinha Eu quero doce Ih, o cara nem deu doce pra menina Vou matar ele É assim que ensina a tua filha Tá, a menina tá conversando com o Papai Noel Que é o véio lá, né? O cara matou Mano, que porra é essa, véi? Tá, ele tá querendo muito essa véia aí, hein? A tia Turbina Lista de desejo A lista de compra da chupi dela Do nada, o véio Papai Noel dançando Mano, cadê o véio mesmo? Eu quero ver aquele véio Porque esse aí é o marido da mulher Ele tirou a calça Mano, que porra é essa? A menina filmando todo mundo Natal, né? Legal Meu Deus A velha colocando cachaça nos negócios ali Que porra é essa? Um furry Tá, todas as propagandas agora Vai ser nesse esquema de filmagem agora Mentira, mas essas do Natal provavelmente vão ser Olha os caras brigando Ai, que linda essa família Bora, passa o dinheiro Ah, a bolsa da Gucci dela Da Louis Vuitton Cara, essa bolsa estica, hein? Tá, tirou um cachorro Que engraçado Cachaça Mano, a cachaça tem XXX69 Essa mulher Ai, ai, ai Que porra foi essa? Paga aí De novo, mano Essa menina é muito burra, mano Sempre acontece com ela Já é a terceira vez, eu acho Mano Mano Que isso, velho Do nada Veio um ônibus A mulher mostrou uma berinjela Ah, eu amo berinjela Aí veio um ônibus e atropelou ela E tem um negócio aqui, ó Agência de funeral, né? Um canto pra fazer funeral Tá metade do preço hoje, ó Mano, será que vai ter um funeral? Não, mas ela tá no hospital Realmente foi pro hospital Tá toda fodida Todo mundo triste Caralho, é só isso, mano Que isso? Veio uma pessoa matar ela Não Que isso? Não, peraí, peraí Ela morreu O que aconteceu? Não, não Eu vou ter que deixar rolar Desligou Fez uma berinjela ali no meio E ela morreu Mano, ela morreu Pô, tá viva Que porra é essa? É, ela tá viva A mulher ali, viu? E ela fechou Foda-se Ninguém pode saber Que tá viva Foi ela, então Que matou a véia Ela tá no psicólogo Então é que eu matei Uma senhora aí Ela tá grávida Contou O cara fugiu Aí viu que ele estava junto Foi ela mesmo, mano Foi ela que matou? Ela matou o cara também Mano, ela contou Tantas coisas que aconteceu Com ela Que o psicólogo Ficou em choque aí E esse psicólogo É o mesmo cara Que deu em cima dela Lá no primeiro vídeo Nos primeiros vídeos O cara botaram o mesmo modelo De algum jeito A Holly é a mãe da Lily Ah, tá Aquilo era a mãe da Lily Então não é a avó nem nada É a mãe dela Tá, faz mais sentido Não é tão velho assim De algum jeito A Holly é a mãe da Lily Fingiu a morte dela, né? Fez a... Fakeu a morte dela lá Tinha um Ed explicando isso Que o nome era Moede Porra é essa? Mas foi deletado Antes de eu ter a chance De fazer o download A gente vai assumir Que isso aconteceu Porque eu não consigo explicar Os próximos Eds aqui Tá Então vamos fingir Que ela fingiu a morte dela lá E foi explicado Eu não achei, mano Esse Moedeiro aí Tá, ela só voltou E tá grávida Ou isso não é ela, mano Eu acho que isso é outra pessoa, mano É que é o mesmo modelo Só muda algumas coisas Tem até o dente separado Tá, ela tá grávida Que essa mulher, mano Ah, não é ela mesmo Só que mais nova? Acho que é isso, né? Tá mudando os quartos aí Essa parte ficou legalzinha até, ó Genuinamente assim Bem feitinho Holly Roberts A Lily tá velha agora E a Holly tá viva Ah, não tô entendendo É nada, mano Ela se viu criança É ela criança, então Tá, agora eu tô entendendo Mais ou menos Na moral, mano O que que tá acontecendo? Tá, ela tá trazendo As cinzas Dela mesmo? De quem? Não, é... Mano, que porra que tá acontecendo, mano? Era ela mesmo E como que ela fingiu A própria morte? Mano, já começa assim O próximo Ela derrubando As cinzas da mãe dela Mano, sério Eu sabia que alguém Ia morrer nessa porra, mano Meu Deus, tinha um cachorro Ah, não Não tinha um cachorro Não, o cachorro veio depois Meu Deus O gato mijou, mano Ela botou num tapaué Que tinha escrito Frango antes Ela só arriscou e botou mãe Por que que ela só não... Tirou? Esse negócio aqui Botou um post-it Por cima, qualquer coisa Tá, Halloween Então provavelmente tá acabando Tá Do nada um fantasma Escrevendo com batom aqui Eu sei o que você Enterrou no jardim Mano, o que que foi Que ela enterrou no jardim? Foi a mãe dela Tá Que isso? Vai puxar ela pro inferno? Do nada Puxou ela pro inferno É isso É isso aí Tá, depois disso O cara tá explicando aqui tudo Mas aparentemente aquilo ali é o final mesmo Eu não sei se eu quero ver Nossa, ele mudou muito o estilo Que porra é essa, mano? Tá, o final é ali Ele foi puxado pro inferno e morreu É isso A véia vai mostrar como que é só pro ovo Porque essa véia sabe